Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Animotion, bora pra mais um vídeo de Second Life Ranking, tamo quase nos semanais, tamo muito perto já, tá ligado? Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, tô sempre por lá trocando ideia, e agora sinal dos recados, bora logo pro vídeo. Bora lá, mano, capítulo 113, irmão, o bonde dos esqueletinhos já tá como, né? Limpando toda a dungeon, a caverna ainda do Rei Mi-Hun, do Sul Kong, pro Kai, né? E pior de tudo, ninguém nunca vai descobrir que foi ele, porque, porra, o cara é na surdina, né? O cara vai salvar as duas moinhas ali, o Khan, e ninguém nem vai saber que foi ele, né? Cara, gênio, né? O que que é esse aqui? Ah, o Bunet tá matando todo mundo, né? Ah, simplesmente esse esqueletinho dele é um exército, porra, o cara tem um exército insano, né, moleque? Gui Guaixan, né? Se livrou do Pequeno Demônio em 98, ele usou a habilidade superior Predação para engolir a alma. Ah, esse aqui é os bichos que ele tinha lá no comecinho, né? Ká se livrou da raça 13, blá, 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 as armadilhas estão sendo neutralizadas a uma alta velocidade. 45% do labirinto foi decifrado, a masmorra está sendo controlada a uma alta velocidade. Pô, olha isso aqui, mano, olha isso aqui, é brincadeira, né? Pô, as coisas estão indo bem. Pô, é brincadeira que ele tem, tipo assim, habilidades e recursos necessários pra todo tipo de situação, mano. Pô, o autor é foda também, né? Já colocarem mais dificuldade, velho, porque ele consegue superar todas as dificuldades muito fácil, mano, muito fácil. Ele tem sempre os recursos necessários pra tudo, velho. Aí é foda, né? Por mais que seja bom neutralizar as armadilhas de antemão, a linhagem dos fantasmas pode servir como um bom petisco para os guais. O guais, né? Ah, os bichos dele, né? Então é como matar dois coelhos com uma caja dada só. Ainda mais posso entender uma estrutura do tipo labirinto mais rápido. Ah, olha isso aqui, mano. Nesse íntimo vamos conseguir descobrir a estrutura do Palácio do Reino em breve. Pô, se não é ele aqui, mano, os caras estavam muito ferrados, velho. Que rastros são esses? Ué? Os vestígios e radiano aqui são diferentes daquele que senti na maldição. Você descobriu uma marca de espada muito antiga. Descobriu uma marca de lança-fita um momento depois. Você descobriu uma pegada suja. Não entendi. Se a maldição passa a sensação de depressão, devo dizer que essa passa uma sensação de força e ânimo. Como é que esses vestígios conflitantes sobraram? O que esses traços significam? Uou, isso é só... Ué? Não posso acreditar nisso, é muito surpreendente. Como ele teve esses pensamentos? Sabe o que é isso? Você está no nível de um mestre e ainda não sabe? Caralho, os soldados dele ainda é a menospreza, não cair, né? Você tem uma espada, mas ainda tem os olhos de um iniciante. Olhe de perto. Por mais que ele seja meio irritante, Shannon nunca errou. Shannon é meio cuzão, né, mano? Percepção, pá, foi ver o que é. Ah, marca de luta, velho. Você foi grandemente inspirado. Percepção extracensorial, né? Está sendo conectada aos olhos de dragão para localizar as marcações confusas. As imperfeições estão começando a ficar mais claras. É golpe de espada, linda de lança. Isso são artes marciais, não. É do treinamento. Registros do processo de um mestre renascendo como um mestre superior por centenas de anos. Ah, que é o treinamento dele, mano. Os traços de serem engolidos pelo passado e pela frustração dos rancores reprimidos. Meu amigo. Então foi isso que aconteceu. Mano. Ah, quando ele foi selado aquilo, ele começou a ficar puto e se debatendo na caverna, né? Depois de ser selado pelo Sakayumi, né? Esses eram os traços de fúria do Rei Miho para quebrar o selo nele. Meu amigo. O Rei Miho estava curioso por ter sido selado e amaldiçoado. Ele estava embriagado de fúria e começou a bater nas paredes. Mas o selo nunca se enfraqueceu. Cem anos se passaram com ele naquele estado de loucura. Mano, a gente tem que ficar cem anos se debatendo, caralho. Então ele percebeu uma coisa. Quem perderia ele se enlouquecesse daquele jeito. Depois disso, ele organizou os pensamentos e começou a combinar tudo que sabia. Mano, cem anos na loucura? Ah, acho que... Pô, cem anos acho que tá bom, né, mano? Acho que agora eu posso me acalmar. Pô, caralho. Ele trabalhou incansavelmente para reunir os pensamentos espalhados em um lugar e seguir firmemente. Era uma tarefa muito difícil porque nenhuma das coisas que o Rei Miho queria masterizar viriam facilmente para ele. Contudo, o Rei Miho tinha muito tempo. Então ele não apressou nada e seguiu dando um passo de cada vez. E aí, mano? Imagina se você é um cara que tem vida infinita, né? Digamos assim. Aí, pô, você tá preso. Mano, você tem, tipo, o tempo todo do mundo para aperfeiçoar o que você quiser, tá ligado, mano? E sempre que fazia uma descoberta, ele testava nas paredes e aprimorava as próprias deficiências. Por isso que as paredes estão todas cagadas, né, mano? Que isso, mano? Durante aquele tempo, o impetuoso macaco que não sabia quão assustador o mundo era, aprendeu a manter a compostura. Alguém capaz de ceder para alcançar os objetivos. Essa era a vantagem do grande sábio, similar aos céus. O mais temido por todo o mundo. Mano, mais de 100 anos se passaram novamente. 200 anos. 500. Quase, quando quase havia passado mil anos. Mano, aí ele conseguiu quebrar, né? Nossa, mil anos demorou para ele quebrar o selo, velho. Ele finalmente tinha adquirido o poder para quebrar o próprio selo. Como isso é possível? Então, essas são as 72 transformações divinas? O quê? Transformações divinas? Seu, mano, quando eu não é nem para comparar essas duas coisas. As 72 transformações são só uma fração do que o Rei Minho aprendeu. O que é isso, mano? Isso é só uma pequena parte do todo. A totalidade do Rei Minho. Meu amigo. Cara, tá ficando interessante agora, né? Grande sábio similar aos céus. O que que tem, né? Um ser tão precioso que poderia ser colocado ao lado dos céus. O poder que tinha transformado o Rei Minho no grande sábio está diante dos meus olhos. O que falta aqui são os traços do longo e duro trabalho do Sulong. O Rei Minho foi alguém que causou um caos entre deuses e demônios. Se eu pudesse compreender esses traços, seria de grande ajuda. Pô, mas só pelos traços você conseguir entender a arte marcial do cara aí já é loucura também, né? E nem você vai conseguir isso aí, tá ligado? Minha compreensão ainda é limitada porque o nível é muito alto. Primeiro eu vou memorizar tudo para poder masterizar depois que eu aumentar o meu nível. Puta que pariu, é brincadeira, né? Acho que ainda é melhor do que a espada ainda. Isso não é nem artes marciais, nem magia, nem alquimia. É alguma transformação divina? Sim, né? 72 transformações divinas, pô. Também não é isso. Com certeza é verdade que isso os amana, mas não está limitado só a isso. Cain, nunca está pensando tão profundamente. Encontramos outra encruzilhada, por favor, concentre-se ou vamos acabar mortos. Não se esqueça que esse é o interior do palácio do Rei Minho. Vai ser difícil sobreviver sozinho, até mesmo se for você. Mantenha isso em mente. Originalmente perdi muito tempo, mas graças ao vão para lá que o tempo foi adiado. Droga, a estrutura do labirinto esteve mudando aos poucos desde então. Se espalharmos nossa vontade um pouco o que seja, os vestígios do Rei Minho virão como relâmpagos. Não temos escolha, esperem um instante. Vou tentar ir um pouco à frente para ver as coisas. Eita, canai, vai dar ruim. Essa energia... Que isso, mano? Cain? O que ele está fazendo? Ué? Por que você veio de repente? Nossa, ele salvou ela, certeza. O que está tentando fazer? Olha lá. Sabia que ele ia salvar ela, moleque. Sinto muito, não tenho tempo para explicar. Mas acho que... É, que não é o caminho bom não, né? O vestígio está realmente tentando nos pegar. É, esse caminho aí está bloqueado, esse pá, hein? Bora lá, mano. Capítulo 114. E, mano... Cara, se não é o Cain aqui, mano, esses malucos estavam muito mortos, velho. Uma High Hunker, a vitória das runas e o Cain, o cara é forte, mas, porra... Nem se compara, você viu o livro de diferença de, tipo... Porque eles são fortes, mas o Cain tem um leque de repertório de magias, itens, artes marciais. O cara é muito grande, mano. Então, ele está preparado para todo tipo de situação, tá ligado? Deus da caça, Sernunus. Ah, esse aqui que é o Deus dela, né? Que ela é apóstolo. Seja conhecido como apóstolo, é tudo que os High Hunkers esperam. Ah, eu acho uma bosta, né? Apesar de ter sido escolhido como apóstolo do Sernunus, ninguém tem inveja de mim. Por quê? Ué, por quê? Porque ela é fraca? Pá, mano. Não tem como eu ser mais inútil do que um mero jogador de nível baixo, né? Droga. Isso faz com que todos os meus longos anos de duras práticas não tenham valor. Não entendo, eu sou uma High Hunker e apóstolo de Deus. É, mas você está falando com um cara ali que, porra, não tem como, né, mano? Que irritante. Ah, agora você vai querer pagar de boazão, né? Ah, tá bom, né? Que poder destrutivo absurdo. Esse é o poder de uma High Hunker? Ela está irritadinha, né? Bem como um apóstolo de Deus. Com a situação de agora, pode ser difícil usar até mesmo 50% dos poderes originais dela. Mas ela ainda é tão poderosa. Não consigo nem imaginar quão forte ela será quando saímos da Montanha dos Cinco Elementos. Cain, sim. A partir de agora, você vai na frente. Humilde? Humilde. Ela reconheceu que ele é mais forte, né? Perdão. Mas não mais forte, mas mais preparado para essa situação aí, né? Que inesperado. É bem raro que uma High Hunker assuma suas limitações com humildade. Até mesmo para um apóstolo de um Deus poderoso, fazer um jogador de nível baixo liderar o caminho é uma decisão inacreditável. Mas correta, tá ligado? Correta ela. Contudo, pessoas assim são as que mais evoluem no futuro. Discordo. Reconheço que Cain faz um ótimo trabalho em masmorra. Mas quanto mais fundo formas, mais precisaremos do poder de um High Hunker. Não estou subestimando Cain, mas até o Kindred morreu. Ah, né? Eu não me convenci dessa morte dele, não, né? Não posso reconhecer alguém mais fraco do que eu como líder. Porra, mais fraco que você? Cala a boca, né? E é o que eu estou dizendo. Cain conhece esse lugar melhor do que todos nós. Por isso, a partir de agora, você tomará a liderança, Cain. Que força de vontade absurda, apesar de ser cínica. Preciso mantê-los vivos pelo máximo de tempo que eu puder. E... Melhor assim, eu deveria ter tomado a iniciativa mesmo. Sim, mano. Se você é mais... Porra. Só o Luna. A forma como ela está nos seguindo também me incomoda. Ah, o vampiro está vendo atrás, mano. E meteu o louco falando que não queria ir, né? Por mais que pareça que Rebeca e Victoria estão concentradas no que está à frente delas. E não conseguiram notá-la. Ela é uma mulher sagaz e não sei como irá agir. Talvez ela faça algum movimento se algo acontecer com a Rebeca ou a Victoria. Parece que aquela forma de raça dos vampiros não é influenciada pelo vestígio. Assim como uma habilidade. Ela está passando só a vão pelos bagulhos, né? Se for preciso, ela pode estar pensando em roubar as 72 transformações e fugir com elas. Com certeza é isso, mano. O que tenho certeza é que ela irá agir quando chegar a hora. Como nem ao menos eu sei o que raios o Kindred e o Exército Demônico estão planejando, prefiro criar uma variável ao sair do labirinto rapidamente. Mano, é melhor se só... Você nem devia ter ido, né? Mas já que foi, só entra aí rapidão, vasculha o bagulho e já mete o pé. A partir de agora, irei aumentar muito a velocidade. Pessoal, concentre-se e me sigam, por favor. Ih, ainda já tá dando ordem já, né, moleque? É bom seguir ele, né? Pra direita. E aí você não discuta. Confie nele. Em um ataque na masmurra, a decisão do líder é final. Vamos ficar bem mesmo? Pô, respeito o Caim, caralho. Isso é graças a Rebeca. Eles estão confiando em mim e me seguindo melhor do que eu pensei. Sendo assim, não devo decepcionar a confiança inabalável deles. Eita, já tá destruindo todos os bagulhos pra eles, né? Fazendo todo o trabalho duro, né, mano? Olha lá. Caralho, mano. Esse desgramado, quem diabos é ele? Ele anda como se já conhecesse essa masmurra. Porque ele já conhece, né? Os esqueletinhos já varreiam tudo pra ele, né? Esses movimentos é como se ele soubesse quando o vestígio vai aparecer. Quando estive investigando esse cara antes, sabia que algo estava estranho. Mas não esperava por isso. Acho que esse é o fim. O quê? Pra não pensar, o sinal estava logo atrás desse lugar. Ué, chegou no final da masmoa? Realmente chegamos tão rápido? Fala dele, né, moleque? Fala do Caim, né? É tão grande? Que portão de ferro é esse? Parece ter algum tipo de mural nele. Está muito desgastado por ser antigo. Não consigo ver nada direito. Ué, Victoria, é isso aí, né? Espera. Ordem Celestial Divina de Ferro. Selo Ruibang. Esse portão de ferro é a clava dourada? Caralho! E pensar que a clava dourada realmente existia. Mas que isso. Esse portão está tão desgastado que ninguém sequer percebeu. Esses muros e desenhos. É a última parte do legado do Hemiru. Nossa, moleque. Você aprendeu com sucesso o legado do Hemiru inteiro. Karma adicional. Ah, veio o karma pra caralho já, mano. Primeiro tem que guardar isso sob o nome das faixas celestiais. Acho que é só uma parte da clava dourada. Se esse portão foi feito com a clava, não sei se poderemos abri-lo. O que significa? Isso foi feito com o Ferro Divina. Que por acaso está bem no braço do Caim, né, moleque? O ferro lendário é usado para selar deuses e demônios. Por ser tão poderoso, ele é naturalmente difícil de destruir. Puta merda. Não vou abrir nem ferrando isso aí, moleque. Droga, não está nem tremendo. Também já usei todas as minhas runas mágicas. Como foi que o Kindred entrou nesse lugar? O Ferro Divina, né? Se não deu pra abrir com o poder deles três, não é uma porta que possa ser aberta à força. Com certeza, né, moleque? Kindred definitivamente entrou de outra forma. Tenho que descobrir como. Hum, olha lá. Vai reagir o... Sabia que ia reagir ao bracelete. Era óbvio, mano. Ferro Divina com o Ferro Divina ali a gente sabia, já que ia acontecer isso, né? Todo olhando pra ele, né? Tipo, pessoal, vamos entrar. É bom nem tentar explicar, tá ligado? Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Amanhã tem um vídeo de Alesside, moleque. Como toda terça-feira tem e, mano, Alesside tá bem bravo agora. Esse arco tá massa pra caramba, né? Então eu te vejo lá. Antes disso aí, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. É nóis, tamo junto. Valeu e falou!